Você é daqui inspiradíssimo, parece-me uma Cristina Toma. Mas vou dizer... A questão dos animais, tu és muito ativista... Ai caramba, muito. Fala-me disso. Olha, tenho três cães, tenho três gatos e... não consigo ficar indiferente. É uma coisa, tipo, eu vejo no Facebook que um cão em Valongo, e atenção, Valongo é muito longe do Porto, se calhar não tens noção. Mas, eu era longe, e o sotaque lá também é diferente. Não sei. O que é que os Valongo... E eu estudei em Balongo. Em Balongo, para já disse Balongo. 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 E saiu, está... Saiu uma agosta de batatas. Ela fala assim? Ela fala assim. Fala-me um bocadinho. Agora, responde-me então a essa... Fala-me agora um bocadinho a agosta de batatas. Hi besties! Começa sempre assim, as histórias. Hi besties! E depois misturem imenso o inglês que o português. É quase um... É um trauma. Não sei porquê. E... Qual era a pergunta? Não sei. A pergunta era... Ah, os animais. Ah, os animais. Pá, eu... Mas quando gosto de batatas... Mas gosto de batatas, ela dá um bocadinho. Hi besties! No outro dia... Então, no outro dia, vi no Facebook que um cão precisava de ser acolhido. E fui buscar-lhe e acolhi-o. E ele estava todo comendo moscas. Ou seja, moscas. Eu nunca diria moscas na minha vida. Moscas. Moscas. Estava... Pode ser palavrões? Debes. Estava todo fodido. Estava com as patas todas comidas. Parecia que tinha sido atropelado. E... Salvei-o. E agora estou à procura de dono. If you're interested, DM. Ok. Que é uma coisa meio teen. Meio... Não é? É teen. Isso é isso. Falar em inglês já não é... Falar em inglês. Tu és uma jurista com 25 e... O que é? 25 e... Quanto és esta? 27. 27. Há 27. Tens 27 anos. Tenho 27. Mas parece ser 25. É o Botox. Mas quando... Mas essa personagem é um bocadinho juvenil, não é? Um bocadinho mais juvenil. Digo eu. É um bocadinho, sim. Digo eu. Então, tu tens essa paixão pelos animais, ao ponto de me teres sugerido um sítio que nós estamos aqui a pedir, eu estou a pedir a todos os convidados mais, sugere-me aqui um sítio, alguém, uma experiência, algo que eu devia conhecer, fazer, experimentar aqui no Porto ou ao redor. E o que é que tu sugeriste? Eu sugeri que vocês fossem ao Canelo de Matosinhos, participar no programa Vá Passeio ao Cão, que consistem, vocês, consoante o vosso horário e a vossa disponibilidade, podem ir até lá e passeiam um dos cães do Canelo. E podem postar nas redes ou não, é só dar um minutinho de liberdade aos cães que eles têm lá e se eu falar muito disto, choro. A sério, ficas emocionada? Fico toda perdida. É uma coisa para mim, os animais, digo-te. Eu, 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 nós estivemos lá, portanto, eu passeei a Manchester, não sei se conhece a Manchester, está uma canela linda, meiga, é divertida. Há cães que são um bocadinho divertidos demais, no sentido em que chegam a ser um bocado, ô, ô, calma. Ela não, é divertida, mas nada contra os animais divertidos demais, que saltam para cima e que são muito brutos e muita coisa. Ela, pá, muito querida, amorosa, seis anos, acho que ela tem seis aninhos e ainda não foi adotada, pá, e se estão à procura de um cão e se o querem fazer com responsabilidade, é condição sine qua non, se querem ter um animal de estimação, é um elemento da família que tem que ser respeitado, bem tratado e... Até ao fim de vida dele. Até ao fim de vida dele. Pá, tem aqui uma, não comprem, não comprem, não comprem, não comprem, vão a um canil ou um destes centros, que agora chamam-se centros de... De recolha, de resgate. De recolha, de resgate oficial de animais, geralmente são os canis municipais, seja uma entidade privada ou ligada à Câmara Municipal, pá, faça, não vão lá, há sempre um animal que vai fazer um clique convosco, vai fazer um match convosco. Vai fazer match. Eu, se não tivesse já dois, a Manchester se quer já vinha para baixo. Ai, quem tem dois de interesse. Não pode ser, não pode ser. Oh, Rui Poli. Eu tenho uma cadela chamada Chomba, lá Chomba, que é uma bulldog francês deste tamanho, que ela é que manda na casa toda, nos donos incluídos. E então eu teria que, pá, teria que, tinha que convencer-me, eu acho que isso é muito difícil. Tu foste voluntária naquele... Sim, participei neste programa, sim. Elas disseram-me que tu ias lá regularmente, quase todas as semanas. É verdade. Entretanto, com os meus horários laborais deixei de poder, mas... E agora também és tiktoker... E é, exatamente. Na altura não era. Mas lá está, é ali pertinho de casa e representa, lá está, uma cena que eu defendo imenso e tenho imensa empatia por... e pronto, mexe imenso comigo. Ainda no outro dia tirei um cão da roupa e lá, o que eu estava a dizer agora... Essa história é verídica. É verídica. E ele estava cheio de pulgas, estava mesmo muito comido por moscas e eu, pá, não aguentei mais, pá, me metiu no carro e let's go. E só pensei depois na despesa que ia representar, no... e se eu não arranjar dono e não sei o quê, porque para mim é reação instintiva e é... Se você quer esta casa, como é que os outros cães reagiram? Foi para a quinta. Ah, foi para a quinta. Foi para a quinta. Como não vive lá ninguém, a minha avó vai lá todos os dias, mas só tem uma cadela pequeninita, é um bom sítio para temporariamente recolher. Mas lá está, o instinto inicial é tirá-lo da rua, porque na rua Deus sabe o que é que pode acontecer, não é? Pode ser atropelado, pode ser morto, há pessoas péssimas, não é? E como é que tu cruzaste com ele? Ele estava em que situação? Ele estava perto do canil, onde vocês estiveram e houve umas pessoas que me alertaram e disseram olha, está aqui este cão, há alguma possibilidade de ajudares? E eu disse imediatamente que sim, e até porque naquela zona como é à beira do canil há imensos abandonos, não é? Porque as pessoas despejam-nos lá e... Porque pensam, olha, vou abandonar, mas vou abandonar aqui, menos mal. É, vão vê-lo e metem-no lá adiante, não é? Ficam com consciência tranquila. Exatamente. Porque abandonaram, não abandonei, deixa lá para cá e cuidar. Mas foi à porta do canil. Classe. E pronto. E agora já arranjei do ano. Como é que arranjaste? Foi através das redes sociais. Fizaste uma campanha das redes sociais. Foi através das redes sociais. E tenho uns seguidores ótimos que também empatizam com estas causas e sempre que podem ajudam. A doar, a associações, a causas deste género, ou mesmo a adotar. Não é o primeiro cão que eu arranjo de ano. Caramba, uma vez tirei uma cadela e quatro bebés da rua. A mamãe e os filhotes. Tipo, instinto de tirá-los. E depois, são cinco. Sim, sim, sim. São cinco. E arranjei para todos. Mas aí está uma ótima utilização da visibilidade que tens. Identifico-me com este propósito. Estavas chipado o cão ou não? Não, nada. Nada, nada, nada. E eu achei mesmo que ele tinha dono, pá. Um temperamento tão calmo, tão meigo, super obediente. Eu pensei, não, está perdido. Foi o primeiro pensamento. Mas passaram-se mais duas semanas, que é o tempo que tens de esperar. Sim. E acabou. Já não... Foi bandado. É o quê? Olha, vamos falar um bocadinho do... Eu sei que não tens plano. Isso custa-me um bocadinho. Ai, meu Deus, dá-me-te um plano e ajuda-me. Não, porque... Bom, tu tens... Vamos lá ver. Tu tens um trabalho seguro, não é? Muito. E que eu gosto. Mas estou-te franca. O mundo da televisão é absolutamente nicho. Certo? É nicho. É para aquelas pessoas. É nicho, mas é possível... Bom, hoje em dia o mundo da televisão não é tão apaixonante, nem tão... Bem pago. Bem pago, não é? Do que era há 20 anos, quando eu comecei, por exemplo. Exatamente. Não é verdade. Hoje em dia há gente a ganhar muito mais, a ter muito menos problemas, a divertir-se muito mais, tendo uma vida mediática. Pública fora da televisão. Pois. Através das redes sociais, sendo influencer ou sendo desenvolvido nos seus próprios projetos. Portanto, não é um... Apesar de teres lá passado, tu no 5 para a meia-noite o que é que tu fizeste mesmo? Fui repórter. Durante quanto tempo? Foram dois episódios. Depois foi cancelado. Não sei se tive alguma coisa a ver com o cancelamento. I'm sorry, RTP. O que tu fazias no 5 para a meia-noite? Olha, fiz um... O que é que tu fizeste? Fiz tudo mal, claramente. Fiz uma ganda merda. Mas fiz uma reportagem sobre como utilizar o TikTok, como é que se posta no TikTok. E outra foi o Tinder in real life, de género. Apanhava dois solteiros na rua, aqui em Santa Catarina, no Porto. Apanhava dois solteiros e dizia, estás solteiro? Estás solteira? Posso vos apresentar? E sentávamo-nos e cada um respondia a três perguntas e se achassem que havia match, trocavam números. Então tu não tiveste tempo sequer para amadurecer a tua experiência na televisão? Não, caramba. Não. Foram quatro horas no total. Nem para cresceres enquanto repórter? Sim. Nem para... Era uma coisa que eu gostaria, sou de franca. Se voltasse o 5 para a meia-noite, caramba, não pensava duas vezes. Ou mesmo na rádio, tipo uma cena de manhã ou uma rua. Uma rúbrica para falar um bocadinho das coisas que eu falo no Insta, que acaba por ser comédia, humor, é um bocadinho o meu stand-up ali no digital. És tu que fazes o conteúdo todo, portanto não tens ninguém ainda a escrever para ti? Não. Não tens alguém a ajudar-te? Não. Nem nunca pensaste nisso? Aí é que estou, já estou a encaminhar aqui para onde eu queria ir, que é o plano, tens aqui um... Porque tu tens o mais difícil, pá, tu tens aquilo que é... Tens a massa, tens um bom ar. Ou é aqui fazer a análise. Um bom ar. Sabes, Margarida, tens um bom ar. És divertida, tens o fator X, tens carisma. Mas há parte disso e tens, de facto, já conseguiste um território, não é? Sim. De público. E mais... Você daqui inspiradíssimo, parece uma Cristina Tó. Mas vou dizer, pá, eu quero muito, pá, se servir de alguma coisa, olha, posso-te ajudar nesse sentido, incentivar-te, porque tu já podes olhar para trás e ver como muita gente fez. Há muitos dizem, olha, uma bomba na fofinha, como ela cresceu... Caramba. Para mim é o iso. A forma meteórica e completamente justa e meritória, como ela cresceu, e eu cheguei a apanhá-la, entre aspas, ela ainda estava... É um lançamento. Quando a entrevistei no Malupe Beleza, ela estava já na rampa de lançamento, mas já muito lançada. E ela hoje é... É. Pá, enche casas de espetáculo. É uma referência no stand-up feminino, indiscutivelmente. Há muita gente que quer ser stand-up... Quer fazer comédia por causa dela. Sim, sim. Tu própria deves tê-la também como uma referência. Sim, sim, completamente. Portanto, visto como é que ela, com todo o mérito, houve ali muito trabalho, mas houve, eu não tenho dúvidas, houve também ali muito plano. Entendes? Metodologia, se calhar consistência e... Sim. Tu não almejarias... Almejarias? Está correto, senhora jurista? Não sei. De almejar? Disseste-lhe com tanta confiança, sabes, que eu não vou questionar se está mal. Não almejarias. E lá está certo, almejado. Eu almejo, tu almejo. Não almejarias. Sou a mal, mas tu dizes de forma tão bela. Pronto, se há poesia, não é? Está bom. Não há almejarias. Se calhar almejas, deixa ver. Se calhar almejas. Ter um estatuto semelhante à Bomba na Fofinha. Ah, eu adorava, sim. Ou à Beatriz Gosta. Ou à Beatriz Gosta, por exemplo. Sim, sim, sim. A mesma coisa. E ela também seguiu um caminho parecido com o teu, se bem que ela falava muito de sexo, mas também com aquela coisa muito marcada do sotaque. Sim, do norte. E a energia dela também, caramba. Isso faz sentido? Faria sentido tu usares esse... É só olhar para o... Como é que elas fizeram? Ok, vou adaptar este... Esta metodologia para mim. Pois. Se calhar era bem jogado. Se calhar estás-me a dar ideias. Vemos nos globos mesmo. Não sei, não sei, não sei, não sei. Porque tu tens sempre esse plano B. Não é plano B. Tu tens sempre essa coisa de... Ok, sou jurista. Se calhar se tu fosses pedida... Se calhar ia ter que me puxar... Às vezes a necessidade, não é? É que agucesse esse engenho. Mas tu não te vês a ter a seres proactiva nesse sentido. Pelo menos para já. Olha, não te sei responder. Há dias em que eu acordo e sinto-me inspiradíssima e, meu Deus... Não sei se tu sabes o que é que é manifestação. Manifeste. Vou aprender também. É isso. O que é que é isso? Manifeste. Pronto, manifesto é uma... Não te rias. Não te rias. Desculpa. Não te rias. Eu sou muito open-minded. Ok, let's go. Ok, let's go. Então, a manifestação e a lei da atração é aquela cena do... Tu pensas e consegues. E tu metes uma coisa na cabeça e se tu te visualizares a fazer a coisa e sentires a cena que sentirias se estivesses naquela posição a fazer aquele trabalho... Aquela projeção. Tipo, lanças para o universo. Estás a ver? Quero isto, quero isto, quero isto. E não cheguei ainda ao patamar dos cristais nem ver o meu mapa astral. Lá chegarás. É um caminho sem saída. Mas acredito um bocado nisso, acho que sim, acho que o poder da mente não tem muito poder. Certo. E há dias em que eu penso, caramba, era mesmo isto que eu gostava, gostava de ser uma comunicadora e que as pessoas de facto... Pá, sei lá, há dias, caramba, teram um espetáculo. Mas a Marília, tu já és uma comunicadora. Pois é verdade. Então não sei o que é que falta. É um plano. Eu acho que só te falo de um plano. É um plano. É isso. Vou lançar uma música. É o que as influencers fazem agora. Olha. Estou na tanga. Não, mas por que não? Ai, meu Deus. Eu sou self-aware. E não é... E então não queres ser ridícula. Thank you very much. Já chega. Mas é self-reportar. Mas olha só as... Tu fazes figuras muito ridículas. Mas como tens noção o que estás a fazer? Isto com todo o ridículo não significa que tem graça. Com todo o respeito, não é? Com todo o respeito, sim. Mas não... É uma análise... Como é que eu ia dizer? É um elogio que estou a fazer. Porque é ridículo porque tem graça. Ok? E é com essa self-aware. O ridículo só é ridículo. Quando nós deixamos de ter noção que estamos a ser. Faz sentido o que eu estou a dizer. Se for uma coisa, se eu estou a perfeitamente... Se eu levantar aqui e começar a dançar a macarena... Eu estou a ser ridículo? Não. Eu sei que estou a ser ridículo. Logo, como eu sei que estou a ser ridículo, não estou a ser ridículo. Pimba. Pimba, estás a ver? Portanto, eu acho que a tua dificuldade será... Não sei, se há só definires bem o que é que tu vai... Qual é que é a persona que tu vais encarnar. A Bumba na Fofinha, eu recordo-me quando a entrevistei há... Não sei, tem que ver, há cinco anos. Eu acho que lhe fiz a pergunta de stand-up comedy. E ela dizia, não, não, não sou capaz. Não. Olha agora o que é que ela está a fazer. Engraçado. E se me perguntares a mim, eu digo-te que não sou capaz. Portanto, daqui a três, quatro anos... Bumba muito fina. Espetáculo, gosto de batatas. Exato. Tu com batatas na mão, vai ser o teu cartão. Ou alhos. Ou alhos. Alhos plantados por ti. No teu cartaz vai ser assim. Espetáculo no Coliseu do Porto e de Lisboa e tudo mais. Não te vou dizer que não era espetacular, claro que sim. Agora, se eu tenho a maturidade ou a experiência ou... Caramba, não, porque ainda não consegui trabalhá-las, estás a ver? Tenho de começar, tenho de começar por algum lado, também é verdade. Sim. O stand-up comedy está fora de questão, mesmo. Oh pá, não está fora de questão. Agora, só pensar nisso dá-me uma ansiedade. Pois claro. Eu que tenho 50 anos, só pensar nisso dá-me uma ansiedade e já fiz. E não faço porque felizmente não preciso, não tenho a síntese também. Mas muita gente me diz, tu tens a energia, tu tens o carisma. Fazendo, só tenho de correr bem. Mas acho que o único obstáculo neste momento, se calhar, sou mesmo eu. E estou tão confortável no meu trabalho, sabes? Que eu penso, pá, para quê? E vai passar-me ao desconhecido e who knows, ai. E depois, o centro das atenções e as pessoas vão falar mal de mim e vou aparecer na cara. O centro das atenções na net, tu quando estás a pôr uma coisa no TikTok, estás a ser o centro das atenções para aqueles milhões de pessoas que veem os teus vídeos. Também é verdade. Tens que vir aqui mais vezes, percebes? Eu estou aqui sempre. Compreendes. Estás aqui na biblioteca, aqui do... Estou aqui à tua espera, quando precisares de uma ajuda, eu estou aqui para ti. Pronto, amanhã mesmo agora, please. Olha, nós ainda temos um tempinho para conversar e eu quero aproveitar aqui o teu know-how de julho. Tu fazes o quê? A tua área em concreto é... É mais laboral. É chata como o Caraças. É um bocadinho. Ou não? Não é um... O que é que tem de maravilhoso a tua área? De maravilhoso. Tu falas sobre direitos... Direitos laborais, é isso? Direitos trabalhadores, responsabilidades... Exato. Contratos. Contratos. Despedimentos. Extensões de pós-trabalho. Sei lá, ir a tribunal, se for preciso, em representação da empresa, mas se calhar não como... Portanto, eu não sou advogada. Mas tu trabalhas para uma empresa. Trabalho para uma empresa. Eu não posso ir à barra porque eu sou jurista. Sim, mas dá-se o teu parecer, lá está. Posso dar-me a parecer, posso ajudar nas peças, mas posso ir a representar a empresa se for preciso, como, pronto, aquela pessoa que trabalha aqui e percebe muito este assunto, se calhar vai ser uma mais-valia, mas é isso. Não há nada de extraordinário. Mas tu, como jurista, ainda por cima, com convicções e com sentido de justiça, não só dos animais e das pessoas, o que é que tu achas, esta pergunta é tramada, que é injusto? Não, não. Porque tu lidas com injustiças, não é? Sim, sim. E muitas vezes a lei não é completamente justa. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Se calhar, não a lei, mas se calhar... Porque tu tens a lei e depois tens a... Tu tens o código civil. Certo. E tens o código do processo civil ou do procedimento civil. Ou seja, tu tens a lei, mas a forma como tu o processas, ou seja, como passa pelos tribunais, não sei o que mais... Nem sempre faz um match aquilo que é suposto. Nem sempre faz um match. Dá-me um exemplo, dá-me um exemplo, assim, pragmático disto. Para mim a lei é muito clara quando diz que uma pessoa que incentive ou tenha um discurso de ódio perante a homossexualidade ou outra crença religiosa, ou não sei o que, que merece, que vai ter direito a uma pena de prisão, eu acho que isto, dizendo na lei, e isto claramente não estar a ser aplicado ou levado a sério ou ensinado ou corrigido, direitos, liberdades e garantias que não estão a ser asseguradas, e está na Constituição, no Código Penal, mas não estamos a executar na sociedade, se calhar mostra aqui que a lei tem um peso, mas se calhar tem menos peso do que a gente pensa. Mas como é que se resolve isso? Como é que se consegue fazer plasmar aquilo que está na lei e depois... Eu acho que temos de apostar muito na educação e de pequenino, porque de pequenino se torce o pepino. E eu acho que se tu... Apesar de não saberes como é que se planta. Porque tu não sabes como é que se planta nada. Coisa de merda nenhuma. Mas se tu ensinares desde pequenino política, se ensinares desde pequenino igualdade, civismo, suporte básico de vida, isto é outra coisa à parte, mas também acho importante, então vou dizer. Ou se tu ensinares aos homens que não devem ou não podem, não podem ser violentos em relação às mulheres, Se calhar, quando somos todos crescidos, não tens de ensinar às mulheres como é que é onde reagir perante um homem. Porque nós temos um código de reação perante os homens, que é igual para todas as mulheres, temos todas medo, ninguém sabe se vai num primeiro date e vai ser sequestrada, vai ser violada, vai não sei o quê. Estamos todas com o código chipado do como é que eu me protejo e os códigos. E os homens não estão minimamente chipados ou educados para como é que é suposto eu agir, não é? Porque se calhar não viram dentro de casa, não tiveram educação, não foram sensibilizados para o assunto, estás a ver? Ok, então como é que se faz, como é que se procede a essa educação? Aqui entramos num terreno muito pantanoso, que tem a ver com aquela disciplina da cidadania. Caramba, sim. É por aí, mas depois há pais, repara o quão delicado e tríquio é isto, há pais que não se revêm naquele tipo de educação. Dá-me uma coceira. E então eu não admito que o meu filho seja educado. É prisão. Para esses pais é prisão. Mas isso é a ditadura. Perpétua. Antes sim. Lá está, é uma linha tênue. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então tu só permites que te ensinem ao teu filho aquilo que tu achas que é correto. É isso. É isso que está a acontecer. Mas eu posso ter a minha noção de correto, pode ser diferente da tua. Pode ser diferente, é verdade. Mas lá está, se nós tivéssemos na cabeça que direitos, liberdades e garantias não se mexe, caramba. E deveria ser, isto está... Está assegurado. Está assegurado. E o resto. É muito complicado. Mas para esses pais eu digo, não tenham filhos, não pro criem, cuidem de vocês. Olha, estás a ser ditatorial. I'm sorry. Estás a castrar essas pessoas de um direito, liberdade e garantias que é poderem se reproduzir. Eu sou uma farsa. Que é poderem se reproduzir. Como é que tu podes... É tramado. Estou-te a apontar o dedo. Estás a ver. Olha aqui a minha linguagem corporal. Como é que tu podes acusá-los de não respeitar as leis e garantias, liberdades e garantias e tu estás a impor... Malta, você não se vê. Eu sei que estás a brincar, naturalmente, não é? Claro, vai que sim. Não vais nunca proibir ninguém. Não, pelo amor de Deus. Acho eu que estás a brincar. Não, mas se calhar passa por aceitarmos que somos um Estado separado da Igreja. E que o que diz a Bíblia não vale para as nossas escolas, nem para os nossos hospitais. Sim, a moral cristã não deveria ser... Não vale. Porque somos um Estado laico, não é? É isso, somos um Estado laico. Sabem que eu revejo-me muita coisa... Eu sou... Considero-me não religioso, mas há muita coisa que eu acho que está fixe. Porque são princípios humanistas na... Sim. Quando o Noé... Não, não foi quando o Noé. Foi quando o Deus mandou o dilúvio e... Aí não foi... Aí foi... Foi fixe. Foi fixe. Vamos lá. Salvou os animais, matou os humanos. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver. Gosto de batatas, aprova. Aprova isto. Aprova o dilúvio. Deus, faz isto mais vezes. Não, estou a brincar, estou a brincar. Não, claro que sim. Todas as religiões têm princípios maravilhosos. Caramba, não é? E se é bom para o próximo e ajuda o próximo. Mas, caramba, acho que ainda misturamos demais. Sim. Ainda há muita gente que manipula e que utiliza o... O aborto, caramba. O aborto é uma coisa, não é? É um... E a eutanásia também é outra. Porque é assim, claro, cara, não vão ser tudo motivos religiosos, mas tem peso, não é? Sim, sem dúvida. E não devia ter. Não devia ter. Grande prazo. Claro que uma sociedade cristã tem sempre vantagens e... Ah pá, não sei, não... Vou-me calar. Não, não te cales. Não te cales. Não, não, estamos a falar, estamos a falar. É isso, estamos a falar. Eu sei que é arriscado. Nós estamos aqui num... Isto é um plano muito complicado. É isso, não há resposta certa. Não há resposta certa. Estamos na internet, dizemos uma coisa. Sim. Se calhar não ponderámos muito bem sobre ela e estamos aqui em frio... Também é verdade, também é verdade. É um discurso aberto e é muito fácil depois quem vê no final... Pois, mas isto... Claro. Porque teve tempo para pensar e refletir. Nós estamos aqui a... É. Por cá, são aqui umas câmeras e é arriscado. Eu sei o que é que vocês estão a pensar desse lado. Estão a julgar-nos. Não, estão. Mas estamos a fazer uma coisa que se calhar vocês deviam fazer mais vezes. E o que eu vou adotrinar as pessoas? Que é conversar. É. É o diálogo. Conversar não é com um teclado, é conversar com outras pessoas que podem pensar, vejam lá, diferente de nós. Meu Deus. Uau. Grave. E se calhar até que são capazes de ter razão em alguma coisa que nós nunca tínhamos pensado. E nós estamos nisto. Eu não tenho certezas absolutas. Aliás, tenho pouquíssimas certezas absolutas na vida, de tudo. Amo os meus filhos, tenho a certeza absoluta. Mas estas questões que são muito tríquipo, porque há sempre várias formas de ver isto. Completamente, sim. E há sempre argumentos válidos para ambos os lados da questão. Claro que sim. E a religião tem muitas coisas boas, muitas, muitas coisas boas. Apenas acho que tem tido um peso político um bocadinho, se calhar, relevante demais. Não sei se concordo contigo, sabes. Está mal. Acho que já foi mais. Não, acho que já foi mais. Acho que já foi mais. Sim, sim. É verdade. Acho que já foi muito mais. É verdade. É verdade. Acho que hoje, se calhar, há outras coisas que são muito mais presentes. A questão do politicamente correto, que eu estou a aprender também. Repare, eu sou de uma geração que não disto não havia, não é? Claro. E de repente tu dizes uma coisa a brincar completamente inocente e sem nenhum outro tipo de intenção que divertir. Pode ser mal interpretado e estás a... Estou a ser político, não é? Estou a... Caramba, mas é muito mais fácil apontar todo dia a dia e dizer que tu és uma merda do que educarte. Percebes? Eu acho que é um bocado isso que acontece nas redes sociais e na internet. Não, a questão dos justice warriors, não é? Que aproveitam ali qualquer oportunidade para... Há momentos em que têm toda a razão para alertar e chamar a atenção e não sei o que é. Mas a teoria do cancelamento também está boa, é enraizada agora, não é? Eu tenho a noção agora, não sei se tens essa noção, que essa onda está a passar um bocadinho, não sei, se cá estou enganado, se cá sou eu que já me afastei e estou-me a cagar para ser cancelado ou não, até porque já estive quase cancelado, já tive aí uma situação de quase cancelado, tentaram, pronto. Tentaram. Foi uma coisa muito infeliz da minha parte, já me tentei retratar, nem que nem pudesse falar dela, porque acho que é só alimentar a coisa, mas uma fase em que eu senti isso, pá, e muito injusto, pá, fogo, estou-me aqui a... Acho-me injustiça, achei-me muito injustiçado, mas depois o tempo passou e a coisa... Ainda bem que foi esquecida. Mas a noção que eu tenho é que as coisas estão muito... não estão tão acesas, já não há essa reação tão feroz de cancelamento. Tu, se cair, sou eu que me afastei e já não sinto isso. Eu ainda sinto um bocado, sou franca, ainda sinto um bocado. Acho que, pelo menos nas redes sociais, é muito mais rápido o negativismo do que... Sim, mas eu acho que é uma coisa que passa muito mais rapidamente. Há sempre alguém que é o alvo, que está no olho do furacão, sempre. E há pessoas que merecem, caramba. Porque o cancelamento não é só... Ai, meu Deus, porque tu disseste uma coisa mal em 2010 e mereces ser cancelado. Não, o cancelamento também é responsabilizar as pessoas por merdas graves que elas possam fazer. Porque há pessoas que merecem ser canceladas. Mas olha, Margarida, mais uma vez, quem é que define o merecimento? Não, não. Eu estou a falar de coisas ilegais, tipo... Pessoas que se descobrem que estão envolvidas, tipo, em esquemas de... Sim, há casos, claro. De lafilia e etc. O caso do MeToo nos Estados Unidos, e aqui também... E aqui também. Foi global. Claro que essas pessoas que viveram grande parte da vida impunemente a ter comportamentos... É isso. Deveriam ser, deveriam ser... E atenção, eu também acho que acaba por ser o que a justiça não está a fazer, se calhar o povo vai... A sociedade. A sociedade. É um bocado o olho por olho, dente por dente. Ah, mas olha a senhora jurista. Ai, meu Deus. É a jurista que está a falar. Isto é a justiça popular. A justiça popular, que às vezes é preciso... Ina bem, ina da vossa. Olha a jurista. Como jurista, às vezes acho que a justiça popular... Às vezes que andarem todos à porrada é o ideal. Eu acho que é... Pá, resolvam-se, olho por olho, dente por dente. Depois desse, se alguém vai para a prisão ou não, se sobreviverem. Vamos substituir as touradas por atirá-los todos lá para dentro e let's go. Eu percebo, mas eu aí acho que discordo mesmo. Eu acho que por esse poder nas pessoas, é por isso que existem as leis. Também é verdade. É por isso que há pessoas que... Porque senão isto era a selva, não é? E não havia controle... E há muita... E quando pões as mãos, o poder nas pessoas... E repara, por muito que eu às vezes me apeteça fazer justiça pelas próprias mãos... Não literalmente, não é? Mas eu imagino um cenário que fazem qualquer coisa de muito ruim à minha família. Eu vou querer fazer justiça pelas próprias mãos. Mas eu sei que está errado. E as pessoas esperam que me apanhem e que não me permitam fazer justiça pelas próprias mãos. Porque senão toda a gente fazia justiça pelas próprias mãos. Assim, eu digo cancelar nas redes sociais, tipo, deixar de ir... Mas isso é uma forma de justiça. Eu acho que o impacto que as pessoas têm, o impacto que as pessoas levam, muitas vezes é desproporcional àquilo que fizeram, entendes? Sim, sim, sim. Como que tu dizes, uma coisa que disseram, fizeram, um deslize, uma frase, uma infelicidade, uma frase infeliz, que não corresponde exatamente àquilo que ele faz ou é, estás a ver? E de repente é cancelado e destrói-se uma vida. Sim, sim, sim. As redes sociais não podem ter esse poder, é verdade. Nem podem ser palco para opiniões, sobretudo, de merdas que tu não compreendes. Eu acho que aí devia haver legislação, por exemplo. Ai, completamente. Completamente. Acho que não há, não existe, tipo, cyberbullying é uma cena péssima, terrível, que existe e muita gente sofre com isso e não há... Controle nenhum. Exato. Há impunidade absoluta. Impunidade absoluta, porque tu nas redes sociais podes ser ninguém. Tu metes uma foto de uma destas zebras, um nome a dizer eu gosto de zebras e acabou ninguém te apanha. Quer dizer, se calhar o Rui Pinto é o nome dele, o Hecker. Ele vai apanhar, ele apanha, ele apanha, ele apanha e vai descobrir os teus segredos mais... Ah, ripido! Exatamente, vai ao teu telemóvel sem tu saberes e toda a verdade, toda a verdade. Olha, eu acho que daqui a uns anos tu vais estar em cima de um palco ou vais ter um projeto qualquer na net, vais aproveitar esse teu talento, essa tua chama que se calhar aqui não se vê porque tenho que conversar com a Margarida e eu sei, as pessoas têm que fazer a distinção entre a persona e a pessoa. A tua persona é muito forte, muito divertida e eu conheci-te há muito pouco tempo, não vou estar aqui a enganar ninguém. Eu há dois dias não sabia quem era, eu gosto de batatas, mas sem reconhecer quando há qualquer coisa. Aliás, só isso justifica o sucesso que tu tens, o following que tu tens nas redes sociais. Portanto, tens aqui uma energia que eu acho que tens que saber aproveitar e isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, acho que vai acontecer. Obrigada. Vamos fechar aqui este maluco beleza com esta personalidade do Porto, com a oferta que a Aneken deu, as ofertas dá-se? Sim, não dá-se? Oferecem-se? Oferecem-se? As ofertas oferecem-se? Bom, a oferta da Aneken de 500€ o nosso convidado... Se quiseres beber, não podes, não é? Não posso. Se ela não está a beber cerveja, não é porque não goste, é porque não pode. Não posso. Não vais criar um rumor de gravidez. Não. Vai, vai. Não é verdade. Não. 500€ que a nossa convidada pode direcionar a quem bem atender. Queres aqui anunciar? Quero anunciar. Eu vou escolher a Associação Cantinho do Tareco, que é uma associação que recolhe gatinhos de rua e estreliza e cuida e arranja adotantes e foram eles que recolheram o meu Zezé, que é o meu gatinho, e cuidaram dele e trouxeram-no até mim e tenho-lhes muito carinho. Eles são de onde? Eles são da Maia. Na Maia. Também tem um sotaque muito... Eu acho que por causa da Maia está livre. É? Gostas do sotaque da Maia? Vá lá? Não sei. Também, quanto tempo é que eu passo na Maia? É muito pouco. Pronto, só vais lá mesmo. Tenho que ir lá. Acho que vou lá. Tenho que ir lá mais vezes. Vou lá jantar. Obrigado à Heineken pelo apoio a este maluco beleza. São 150 anos a proporcionar bons momentos. Isto foi um bom momento de conversa. Gostei muito de conhecer, Margarida. Também, vou a ti. Espero que sirva um bocadinho de incentivo para tu dares aqui um pulo ainda maior na tua carreira digital. Obrigada. Se tu deixasses de ser jurista, que seja pelas melhores razões. Only thanks. E é sinal que tu... Não esqueci do incentivo. E que tu tenhas muito sucesso na tua carreira digital, digamos assim. E quem sabe na televisão. Nunca se sabe. Nunca se sabe. E é isto. Voltamos para mais um Maluco Beleza em breve, daqui a uns dias, com mais um convidado. Muito obrigado. Obrigada, Rui. Maluco Beleza, 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 beleza.